No ano de 1939, o Dr. Pimenta estudou neurocirurgia em Berlim, no serviço do professor V. Tönes, o pai da neurocirurgia alemã. Neste serviço, teve a oportunidade de conviver também com o eminente neuropatologista, professor Klaus Jot-Zultz. Em 1941, devido à Segunda Grande Guerra Mundial, deslocou-se para os Estados Unidos, onde trabalhou na Universidade de Michigan, em Ann Arbor, com o professor Max M. Pitt. Voltou a São Paulo com uma formação exemplar e eclética e logo o professor Pimenta passa a trabalhar na Clínica Neurológica da EPM, sob a direção do professor Paulino Longo. O serviço de neurocirurgia do Hospital São Paulo foi oficialmente instalado no dia 10 de fevereiro de 1947, ficando integrado ao Departamento de Cirurgia Geral, chefiado pelo professor Dr. Alípio Correia Neto no seu início. A partir de 1957, a disciplina de neurocirurgia uniu-se à disciplina de Neurologia, formando o departamento que permanece até hoje, tendo como professor titular, na ocasião, o professor doutor Aloísio de Matos Pimenta. Em dezembro de 1982, o professor Pimenta afastou-se da disciplina por atingir a idade limite, sendo substituído pelo professor doutor Fernando Menezes Braga. O professor Braga iniciou suas atividades na disciplina de neurocirurgia em 1960. Trabalhou como bolsista em Edimburgo, Escócia, com o professor Gillingham por mais de um ano. Seguiu toda a carreira acadêmica na EBM, exerceu a chefia da disciplina de 1982 a 1999, alcançando seu título mais alto de professor titular da disciplina de neurocirurgia em 1989. Retirou-se da universidade em 2005 compulsoriamente. Foi sucedido pelo professor doutor Sérgio Cavalheiro, que assumiu o comando de professor titular em 2006, após ser aprovado em concurso público para tal, onde permanece até o momento. O professor Sérgio iniciou suas atividades na instituição como residente no ano de 1981. Foi o primeiro residente do professor Braga. Especializou-se em neurocirurgia pediátrica com o professor Maurice Chou, em Marseille, França, onde obteve o título de assistente estrangeiro daquela universidade. Já havia ocupado o cargo de chefe da disciplina de neurocirurgia no período de 2008 a 2011, durante o qual empreendeu grandes mudanças acadêmicas e administrativas na disciplina. É também o responsável pela neurocirurgia pediátrica da EPM e do Instituto de Oncologia Pediátrica da Unifesp, IOP. A residência de neurocirurgia da EPM teve seu primeiro residente formado em 1967. Desde então, formaram-se 137 residentes que se destacaram dentro e fora do cenário nacional, sendo um dos programas de residência médica mais procurados da Unifesp. O curso de pós-graduação em neurocirurgia estricto senso, com mestrado, doutorado e pós-doutorado, formou 151 pós-graduandos, estruturando boa parte da formação acadêmica em neurocirurgia do país. Por orientação da CAPES, foi vinculado ao curso de pós-graduação do Departamento de Neurologia e Neurocirurgia da Unifesp, construindo juntamente com a disciplina de Neurologia e Neurologia Experimental, o programa de pós-graduação em Neurociências, que detém orgulhosamente nota 6 na avaliação da CAPES. Nos anos de 2010 a 2014, foram abertos concursos para novos docentes para a disciplina, com o ingresso de cinco novos professores. Doutor Ricardo Silva Centeno, Doutor Manuel Antônio de Paiva Neto, Doutor Fábio Veiga de Castro Esparapane, Doutor Férez Eduardo Shadad Neto, Doutor Samuel Tau Zimberg, consolidou-se assim uma importante etapa da estratégia da reestruturação da disciplina, planejada pelo professor Sérgio Cavalheiro, a setorização da disciplina com novos professores subespecialistas nas suas áreas. A disciplina de Neurocirurgia da Escola Paulista de Medicina, mesmo em um período de turbulência econômica que vive nosso país e que reflete diretamente na nossa universidade, não ficou de braços cruzados esperando pelo pior. Foi em frente, com muito trabalho e muito talento, ajudada por parceiros dentro e fora da universidade, da área pública e privada. Recebeu a doação da ressonância magnética intraoperatória do IOP de um doador particular, um armador sueco. Inaugurou a nova enfermaria da disciplina de Neurologia e Neurocirurgia com verba pública da EBSER. Está reformando a ala de Neurocirurgia do sexto andar com um novo corredor, nova sala dos docentes e nova sala de videoconferência, com verba de doação de um grande colaborador privado, o Adasa Diagnóstico Américas. Faz da sua reunião um encontro marcado com mais de 25 mil Neuronautas mês, todas as segundas-feiras, das 8 às 9 da manhã. Este site tornou-se a principal referência na internet na América Latina. São mais de 600 casos gravados desde 2011 na nossa videoteca e dois casos ao vivo, toda semana, transmitidos de forma gratuita pela internet. Este site transformou-se em um produto que chamou a parceria de várias empresas privadas, Com a verba arrecadada do site, investimos na formação de nossos residentes, subsidiando para cada residente do quinto ano um mês de estágio internacional. Realizamos um concurso de fotografia, premiando o residente vencedor com passagem e estadia em congresso internacional da área de Neurocirurgia. Com a verba do site, renovamos computadores, equipamos nossa sala cirúrgica, investimos nos laboratórios de anatomia e biologia molecular. Procuramos a SPDM, na figura do Dr. Nassime Mansour, que nos abriu as portas dos hospitais Brigadeiro, Pirajussara e Diadema. Esta parceria tornou-se fundamental para o treinamento dos nossos residentes, que complementam seus aprendizados do Hospital São Paulo. Tivemos também a parceria sempre disposta do nosso superintendente do Hospital São Paulo, professor Dr. José Roberto Ferraro, que sempre compreendeu a nossa vontade de crescer, investindo no nosso microscópio, na reforma do ambulatório, na nova sala híbrida, na ressonância funcional 3T e na recuperação do nosso armamentário cirúrgico, que encontra-se completamente sucateado. A disciplina, nas suas diferentes subespecialidades, evoluiu tecnicamente. A cirurgia fetal, por exemplo, é algo novo e de ponta no mundo da neurocirurgia, e poucos serviços no mundo têm o expertise e o volume de cirurgias pediátricas iguais às realizadas neste serviço. Inauguramos e consolidamos o programa de Deep Brain Stimulation, que culminou com o primeiro curso de treinamento de Meditronic, ministrado pelo Departamento de Neurologia e Neurocirurgia. Iniciamos o programa de Estereoeletroencefalografia na cirurgia de epilepsia, colocando o programa em um patamar diferenciado, tornando-o o primeiro serviço a fazer uso rotineiro dessa tecnologia no país. Com a parceria das AIS, trouxemos a tecnologia de gravação 3D para nosso microscópio, sendo o primeiro hospital público no Brasil a dispor de tal tecnologia, tão importante para o ensino e pesquisa. Fizemos parceria com o Exército Brasileiro, auxiliando-os na criação da residência de neurocirurgia do Hospital do Cambuci, algo gratificante e que ficará na história da nossa disciplina. Fomos atrás da formação dos Programas de Especialização e Aperfeiçoamento, que já no ano de 2016 trouxe fellows para as áreas de Neurocirurgia Vascular, Funcional e Pediátrica. Este ano teremos vagas para fellows da Neurocirurgia Oncológica. Tivemos a procura de fellows de diferentes partes do Brasil e do exterior. Estes fellows impulsionaram o Laboratório de Anatomia, que teve o investimento pela disciplina de quatro novos microscópios AIS. A partir de 2015, começamos a oferecer o programa de mestrado profissionalizante para os nossos residentes. Desde então, quatro ex-residentes receberam esta titulação. Organizamos, juntamente com a Liga de Neurocirurgia da Escola Paulista de Medicina, o 1º Cabran. Este foi o primeiro congresso das ligas de neurocirurgia no Brasil. Vieram alunos representando ligas de neurocirurgia de todos os estados brasileiros, com exceção do Acre. As inscrições esgotaram-se rapidamente, com 360 inscritos de todo o país. Foi realizado no Complexo dos Amfiteatros da Unifesp, em 2016. Assinamos, no último dia 29 de novembro, o contrato de locação do Laboratório da Universidade de St. Louis, nos Estados Unidos, onde realizaremos, de 1 a 4 de novembro de 2017, o primeiro curso internacional de dissecações de cadáveres da disciplina de neurocirurgia, ministrado por professores da disciplina e convidados internacionais. Um projeto de 100 mil dólares. Será um grande desafio. Operamos 1.198 casos neurocirúrgicos em todas as diferentes subespecialidades nos cinco hospitais que atuamos. Transmitimos, no último ano, 98 casos cirúrgicos pelo site. Entre 2011 e 2016, tivemos mais de um milhão de acessos no nosso site, com uma média mensal, neste ano, de quase 25 mil acessos por mês. Nossos residentes se destacaram. Residentes nas primeiras colocações nas provas de avaliações de residentes da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. Fomos o programa de residência cirúrgica da Unifesp-EPM, com maior número de procura de candidatos vaga e a segunda maior procura candidato vaga no contexto de todas as residências. A disciplina foi capa de duas das mais respeitadas revistas internacionais da especialidade Operative Neurosurgery e Child Nervous System. Temos ainda três objetivos prioritários da disciplina para este ano. Projeto Hospital Jabaquara. É fundamental que a disciplina de neurocirurgia tenha seu hospital de pronto-socorro específico para tratamento das urgências traumáticas. Atualmente, os casos de trauma são internados no PS do Hospital São Paulo, ocupando as enfermarias e UTIs do Hospital São Paulo e bloqueando o fluxo de cirurgias eletivas. Torna-se urgente que superemos o fluxo das cirurgias eletivas e das urgências traumáticas para que o Hospital São Paulo volte a exercer sua vocação de hospital quaternário. Pela sua localização e pelo fato de já pertencer à mesma rede de atendimento regional, o Hospital Jabaquara seria a opção mais natural para desenvolvermos nossas atividades de pronto-socorro. Projeto Brigadeiro. Embora já atuemos no Hospital Brigadeiro com os setores de cirurgia de epilepsia e entoscopia, tumores de hipófise, ainda falta o aval da Universidade e da SPDM para que efetivamente assumamos a coordenação da neurocirurgia daquele hospital. Pela sua localização e pelo fato de ser um hospital sem pronto-socorro aberto, seria ideal para ampliarmos a capacidade de atendimento de cirurgias eletivas da nossa disciplina. Projeto de Atendimento Integrado em Neurocirurgia, PEN Este projeto tem como objetivo regular o fluxo de neurocirurgia na região sul da cidade de São Paulo e servir como modelo para a regulação em outras regiões da cidade. Este projeto seria concebido a partir de uma central de regulação que integraria, por meio de ferramentas de videoconferência, os hospitais de drenagem para o HSP e os outros hospitais afiliados em que a disciplina atua. Com este sistema integrado, o fluxo de demanda seria distribuído para os hospitais preparados para cada tipo de patologia. Por exemplo, cirurgia de urgências traumáticas para o Jabaquara e cirurgia de urgências não traumáticas ou eletivas para o Hospital São Paulo Brigadeiro. Desta forma, regularíamos a orientação e a velocidade do fluxo de demanda, conferindo agilidade e eficiência ao tratamento dos pacientes neurocirúrgicos desta região, algo que representa atualmente um dos maiores problemas de saúde pública dos cidadãos da cidade de São Paulo. Para que tudo isso aconteça no futuro, é preciso que tenhamos uma integração de todos estes projetos como um grande avião, conectados pelo seu corpo e suas asas. Para que este avião voe, é preciso que nossa disciplina esteja integrada com a Diretoria da Faculdade de Medicina, com a Reitoria da Unifesp, com a SPDM e com as Autoridades de Saúde das Esferas Municipal e Estadual. Esperamos que estes projetos decolem em 2017. Feliz 2017 a todos!